A trezentos por hora nosso bonde não reduz A trezentos por hora nosso bonde não reduz Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz Por favor apague a luz Desce na piroca faz do jeito que tu gosta Que eu vou com piru pra frente e tu vem pra mim disposta Desce na piroca faz do jeito que tu gosta Que eu vou com piru pra frente e tu vem pra mim disposta A trezentos por hora nosso bonde não reduz Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz A trezentos por hora nosso bonde não reduz 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 Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz Por favor apagar a luz Desce na piroca faz do jeito que tu gosta Que eu vou com piru pra frente e tu vem pra mim disposta Desce na piroca faz do jeito que tu gosta Que eu vou com piru pra frente e tu vem pra mim disposta A trezentos por hora nosso bonde não reduz Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz Pra ficar mais gostosinho pode apagar a luz